como é que é pessoal daqui com vocês é dia 99 e pessoal hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui hoje eu trago-vos o Squid Game ok vamos então aqui para o Squid Game pá e bora e aí a gaysa me amava ganso bom este jogo oh este jogo não é assim tão bom gays eu vou vos trazer dois jogos aí a gaysa sou bem mal aqui no sqid game eu ganhei gays eu ganhei bom este foi o primeiro bora lá para o segundo ai tem este desafio aqui que eu não gosto não bom agora sim gays eu acho que hã? what? que aí a gaysa que jogaram aqui bom o segundo jogo de sqid game eu acho que é mais top porque é mais realista entre aspas bom e vamos lá ver se isto não buga tá bugado o gays 3, 2, 1, GO e a gaysa isto burra muitas vezes ai eu morri ai a mana morri ai vamos ter que esperar ai Mano, que coisa sinistra é essa? O atalho Guys, o que é que aconteceu? Tá pra eu lá Será que vai demorar muito? E aí, deu grande a bag Bom, agora eu vou jogar assim Bom, bora 3, 2, 1, go 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 Pessoal, o problema é que eu nunca joguei 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Mas eu não conheço 3, 2, 1, go 4, 2, 1, go 3, 2, go 4, 2, go 4, 3, 1, go Acabou o tempo Bom, bora Vamos lá tentar mais uma vez Red light Green light Red light Green light E olhem só para aqueles 2 vezes que já estão a frente Red light 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 Pelo menos esta foi melhor 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, GO! Eia mano, mesmo abarcando-se, guys! Eu tava a ver que não ia conseguir Bom! 3, 2, 1, GO! Puxa! Eia, eu fujo para bater! Bem burra agora! 3, 2, 1, GO! Eia mano, que burro! Puxa! Puxa! 3, 2, 1, GO! Nossa, eu não sei se elas tem uma série de escuro, né? Ah, aqui é o palhaço passar na frente. Help! 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 É uma bacana pessoal! Bora pela terceira vez ganhar! 3, 2, 1, GO! Red light! Green light! Red light! Green light! Red light! Red light! Red light! Espero que tenham gostado, Miss Amigos, de um vídeo diferente de Squid Game. Deixem-me só para ver se quem bem. Não há vacantes, já sabem arrebentar com o like. E ver esta estreia em direto. Eu editei este vídeo. Voltei a editar a página. Eu não edito há muito tempo. Pelo menos eu acho que editei. Se eu não tiver editado o vídeo, peço desculpa, mas quando estou a gravar, eu acho que vou editar o vídeo. Não tenho muito tempo. Eu ainda queria postar este vídeo. Hoje só tenho 12 minutos para postar o vídeo. E o vídeo irá sair às 9 horas. Hoje a sair. Acho eu. 9 horas ou 9 e meia. Mas já sabem, espero que tenham arrebentado com este botãozinho do like. Inscreva-se no canal se ainda não são inscritos. E fui. Obrigado. Tchau. Tchau.